E aí pessoal, beleza? A Jota está sendo aqui hoje com mais um vídeo de Overwatch, dessa vez jogando com o Hanzo aí junto com o pessoal. Ficou da hora, espero que vocês curtam esse vídeo, até o próximo, valeu, fui! Fala, fala, fala! Aperta a letra P e você vai ver um negócio lá azul lá, uma bolinha azul, fica na bolinha azul. Que bolinha azul? Equipe, 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 tá vindo lá, equipe? Em cima, clã! O viado, fala logo porra, eu estou aqui no meio do negócio, estou falando hit e estou calado. Aí tem tipo, tem tipo um fone aí, você clica no fone. Vai tomar no cu, peraí. Aperta a letra P, peraí. Aperta a letra P. Que bom. O cara saiu do voz. Ah, finalizou o Junk. O que é que é isso? Nice! Lupa, lupa! tá cagando com o soldado ainda a moral acho que apesar no ponto ai vou morrer boa boa a tortuar em cima o pneu ta indo de cima lá do teto pra poder conversar com ele porque ele é meu amor beleza beleza vai por ai vai por ai você te falou meu meu design gráfico já vou te dar trabalho já vou dar trabalho pra ele mesmo pra você saber pra você eu tenho você em minha veja eu tenho você em minha eu tenho você em meu meu O cara, o Pajur tem uma amadorada de coisa. O cara tá pegando sempre o cara já com ranked, mano. Será que eles estão adicionando a gente que é level baixo pra entrar com o pessoal assim? Não é porque eu sou nível alto. O Pajur, o Pajur está morto! Nice! Eu acho que era hora de acertar os contos. Era. E morreu. O que? Não! A universação do Slipk, meu Deus! Tchau! Tá aqui o cara pra fora do mapa. Coitado, coitado do porco. O Beck, quando você aperta a letra E e você tá aqui em você mesmo, você se fura. Tchau! Tchau! Eu estou matando! Eu estou matando! É, eu estou matando. A gente tem vantagens, a gente tem 4 aí. O que color é que você está com ult? Eu estou com 60%. Puta ult ali seria de bom, ele vai levar todo mundo. Eu não sou ult. A minha está na vrub. A minha já está legal. Eu já estou com 20 minhas. Eu tô com 20 minhas. Agora, agora. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! O que você vai fazer? Vamos lá Você vai fazer o botão direito Vamos lá Vai vir um voodão aqui Vou para ele para fora do mapa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vai para esse aqui Usa o botão direito Vai vir um voodão aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Porra O que você fez isso? Caraca Minha ultima está preparada Minha ultima está preparada Minha Riptória está preparada Minha Riptória está preparada Veja através da daika Não Ah, tem o Winston agora para me matar O Winston é calma Descobre O Winston Eu vou chegar ultando Eu vou chegar ultando Maravilou, maravilou. Boa, boa. Ae, pô! Caralho! Nice! Ae! Easy, mais frente! Boa! Vamos ver se voou ou não. Porra, que isso! Maravilhoso! Nice! Porra! Até amarece! O que que ele falou quando vocês votaram sim? Boa! 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 Boa!